Muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias até finalizar como atacantes e todos sem a bola. Não só os meio campistas tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. O árbitro apita e começa a partida. Ele está buscando o jogo. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Pedro. Foi bem no lance e fez o corte. Mandou a bola para o ataque. Lançamento por entre a defesa. A metida de bola. Exagerou na força, hein? Bola do goleirão. Léo Pereira. E a rascaeta. Pedro. Pedro ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Tentou o passe. Vai chegar nele sim, vai chegar. A batida. Vai fazer o gol. Palestino inaugura o marcador. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Subindo. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. Bobearam, né? Davam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Foi falta. Nenhuma dúvida. Léo Pereira. Recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas. Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o drible. Cruzou. Subi-lau de topo de cabeça. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Mandou um balão lá para frente. Bola para fora. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Não deu para ele alcançar. Bola fora. Wesley. Procurou alguém ali na frente. Pode seguir. O Bandeira deu condição legal. Lá vem eles de novo. Olha o lançamento. É a arma deles a gente já conhece os adversários também. É muito manjada a jogada, mas às vezes dá certo. Que é o chuveirinho. Tem de ver, né? Chove. Gabriel. Foi um drible humilhante. Mereci um gol. O juiz aponta o santo. Acabou o primeiro tempo. E jogou na metade final do primeiro tempo. É um futebol para toda a segunda etapa para o time. Um a um no placar. Jogo equilibrado por aqui. A bola já está rolando mais uma vez. O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Mas está jogando direitinho. Agora é a vez de Gabriel. Gabriel está impedido. Bandeira marcou. Meteu o pico nela o goleiro. Capricha no cruzamento. Metida de bola ali para o companheiro. Pedro. Bola enfiada entre a marcação. E ele aparece para o corte. Chutou para longe para arrumar a casa. Belo drible. Enganou a marcação. Bola na área. Meteu a bola para frente. Metida de bola por cima. Fez o lançamento para frente. O Palestino foi bem. Muito bem para terminar com o perigo. O Léo Pereira deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece a pausa de todo o estádio. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima. Mas na prática... Passe para frente. Vem a batida! Gol! Gol! E o time conseguiu virar o placar. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Eles conseguiram um gol de vantagem. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. Mandou para a zona de perigo. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Vem o passe. Olha aí, uma grande chance agora. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Golhou e cortou essa bola. A metida de bola para frente. Tentou o passe. Gabriel! Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola em perda é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. É o Pereira. Está bem colocado. Cortou. O jogo acabou. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Terminado o jogo. Vamos...